O assalto da BR-470 entre Navegantes e Luiz Alves, que foi inaugurado no final do ano passado, pouco tempo depois de ser inaugurado, ele está interditado. A nossa equipe esteve por lá. Vamos saber qual o motivo. Na estrada, um cruzamento e o risco de uma travessia perigosa. Isso aqui a gente morre de medo para atravessar aqui, gente. Perigo muito grande. Meu Deus, eu já vi acidente aqui de um caminhão de contornos a juntar um e jogar lá de pé quatro rodas para cima. Horrível, horrível, horrível. Muito perigoso, muito perigoso. Realmente, já deu alguns acidentes aqui já. Para a gente atravessar daqui para lá, maior trabalho. Eu passo aqui bastante e o risco aqui é diário, ele é iminente, ele é constante. Risco muito grande. Muito grande, muito. Eu ando bastante aqui. Já vi vários carros batidos e situação de risco, ela é natural para cá. Infelizmente, né? É, quem tem que atravessar a BR-470 em navegantes com destino a Luiz Alves precisa se atentar. Um medo recorrente de quem passa sempre por aqui, que levou o governo do estado a inaugurar esse viaduto em dezembro do ano passado, que até então está interditado. A obra é um novo acesso para o município de Luiz Alves, que chega justamente para substituir o cruzamento, com o objetivo de garantir mais segurança para os motoristas. Ela também liga as rodovias BR-470 SC-414. E com a liberação do ex-governador Carlos Moisés, a expectativa era que o tráfego de veículos melhorasse. Até que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, concluiu que a obra precisava ser finalizada. E não falta muito para a obra ficar novinha em folha. Aliás, já dá para perceber que ela está bem adiantada. Mas o departamento se empenha na conclusão de pavimentações, sinalizações, terraplanagens e construções de dispositivos de drenagens. Fora, a implementação de barreiras de proteção e outros serviços. São vários os ajustes, mas até lá, a dona Silene vai ter que se acostumar. Ela tem que cruzar a rodovia todos os dias para cuidar da mãe de 76 anos que tem depressão e mora em navegantes. O dia a dia não tem sido fácil. E não dá, não tem como passar ali embaixo, não tem. Do movimento, dos acidentes. Então, com o viaduto aqui, facilita, nossa, facilita muito para nós. Às vezes o trânsito tranca ali e fica difícil. Meu Deus, tu não tem noção de como tranca. Tranca. É terrível para nós, é terrível. Osmar, esposo de Silene, e Tairine, filha, sentem na pele a aflição, já que sempre quando podem, embarcam no mesmo percurso. Todo final de semana, esses acidentes que acontecem aí, isso aqui já podia estar liberado para o pessoal estar passando normalmente. Essa BR está todo dia perigosa, né? É todo dia perigosa, é um acidente todo dia. Então, se eles liberassem essa rodovia, ia acontecer muito menos acidente, com certeza, é complicado demais. E enquanto o novo acesso segue impedido, acidentes continuam acontecendo. Na noite do último sábado, um homem de 32 anos morreu depois de ser atropelado por três veículos. O primeiro o acertou, fazendo com que ele caísse no asfalto. Na sequência, outro veículo, que não conseguiu parar a tempo, arremessando o homem para outra faixa da rodovia. E mesmo assim, foi atingido por um terceiro. Ele chegou a ser encaminhado para o pronto atendimento de navegantes, mas não resistiu. E em meio a esse transtorno, a expectativa é de esperança. Para que a obra fique pronta... E em meio a esse transtorno, a expectativa é de esperança.